Pacto contra a violência, governo federal e estados do Rio de Janeiro e São Paulo vão intensificar ações para reforçar o combate contra o vandalismo. Anunciados mais recursos para hospitais filantrópicos e santas casas de todo o país ampliarem o atendimento no sistema único de saúde. Isso é mais recurso para a Santa Casa poder fazer mais cirurgias, mais exames, fazer aquela internação que o município mais precisa. As entidades também terão mais facilidades para quitar as dívidas. E veja também prazo para a renovação semestral do Fies, que terminaria hoje, foi adiado para 31 de dezembro e ainda nesta edição do NBR Notícias. Representantes do governo e de companhias aéreas discutem preço das passagens durante a Copa do Mundo. Na reportagem especial de hoje sobre os 10 anos do Bolsa Família, você vai ver como o dinheiro desses benefícios vem ajudando a não só mudar a vida de quem recebe, mas também a movimentar o comércio da comunidade. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais recursos para exames, internações e cirurgias. Um pacote de medidas anunciado hoje vai ampliar o atendimento das santas casas e também de hospitais filantrópicos que prestam atendimento no sistema único de saúde. Com as mudanças, serão pelo menos 200 mil cirurgias a mais por ano. A Santa Casa de Misericórdia de São Paulo é um dos mais importantes centros de referência hospitalar do país. Atende de graça cerca de 8 mil pessoas diariamente em todas as especialidades médicas. É uma das instituições que será beneficiada pelas medidas do governo federal, anunciadas nesta quinta-feira. Entre as medidas está o reforço financeiro para 2014. O governo vai aumentar de 25% para 50% o incentivo pago aos serviços prestados pelas santas casas à população. Por exemplo, um parto normal que custa 1.700 reais, hoje o repasse do governo federal à Santa Casa para pagamento desse procedimento é de cerca de 443 reais. Com o aumento dos recursos, esse valor pode chegar a 835 reais. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o impacto financeiro nos cofres públicos será de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Isso é mais recurso para a Santa Casa poder fazer mais cirurgias, mais exames, fazer aquela internação que o município mais precisa e com isso reduzir as filas, dar apoio à atenção básica de saúde, à média complexidade nos municípios do estado. Os hospitais filantrópicos são responsáveis por 41% das internações no sistema único de saúde. Só em 2012, foram quase 4 milhões e 700 mil internações. Além disso, dos 348 mil leitos da rede pública, quase 130 mil são das santas casas. Outra medida anunciada nesta quinta-feira foi a criação do ProSUS, o Programa de Fortalecimento das Entidades Filantrópicas e Sem Fins Lucrativos. O programa vai possibilitar, a partir de janeiro de 2014, o parcelamento das dívidas dos hospitais filantrópicos junto à União. Nós estamos dando um grande passo de remissão daquelas dívidas que são as dívidas com o governo federal. São mais de 5 bilhões de dívidas tributárias. A Santa Casa, se quiser zerar a sua dívida, vai ampliar o atendimento à população, fazer mais cirurgias, mais exames à nossa população. Além disso, tem dívidas bancárias, privadas, que algumas santas casas têm. E a Caixa Econômica Federal lança uma linha muito importante, que dá até 120 meses, ou seja, até 10 anos, para a Santa Casa poder refinanciar a sua dívida e, com isso, poder atender melhor a população, estruturar a sua gestão, ter, no mês a mês, mais recursos para poder reduzir filas de cirurgias e de exames. Outra medida para fortalecer as santas casas e entidades filantrópicas do país é a redução da burocracia no processo de certificação e renovação. Em quase 10 anos, a quantidade de órgãos de governo que trabalham com políticas para as mulheres aumentou. Enquanto em 2004 existiam 13, hoje são mais de 600 em todo o país. A Secretaria da Mulher do Distrito Federal é um exemplo e atende, por mês, 150 mulheres. Cada mulher que denuncia ou cada mulher que procura os nossos serviços, isso termina por repercutir na vida de muitas outras. A ministra de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, comemorou o avanço na criação dos OPMs durante o encerramento do Fórum Nacional de Organismos de Políticas para as Mulheres, que reuniu em Brasília mais de 300 gestoras de todas as esferas do governo. O crescimento extraordinário deles indica que ele representa as políticas públicas do nosso governo federal. Esta gestora de canoas no Rio Grande do Sul conta que em quatro anos de implantação do OPM, as conquistas foram muitas. A gente percebe que as mulheres hoje, elas sentem que elas não estão sozinhas, que elas têm sim um serviço especializado, que as acompanham e que dão suporte, e elas têm buscado. Os números, ano a ano, vêm crescendo, não é? E a gente acha isso muito significativo. Estados como Acre, Amapá, possuem OPMs, que são organismos de políticas para as mulheres em todos os seus municípios. O estado do Pernambuco já está com essas políticas implantadas em 70% de suas cidades. Dos mais de 600 centros de atendimento espalhados pelo país, três deles estão em áreas de fronteira seca. Hoje o maior desafio é o tráfico de mulheres. É muito importante a gente fazer esse trabalho acolhendo tantas mulheres brasileiras que passaram para o lado de lá, como as mulheres bolivianas que se sentem também acuadas e às vezes vêm procurar, não só a gerência, como o centro de referência de atendimento à mulher em situação de violência. A meta do governo federal é fechar o ano de 2014 com mais sete centros de atendimento à mulher nas fronteiras do país. É a maior operação de combate à violência contra a mulher que algum governo já fez. O prazo para a renovação semestral do FIES, que terminaria hoje, foi adiado para o dia 31 de dezembro. Já as alterações de transferência de curso, mudança de instituição de ensino e formatura no prazo estimado, devem ser feitas até 30 de novembro. O Fundo de Financiamento Estudantil é destinado a financiar as mensalidades dos estudantes de cursos de graduação e ajuda estudantes que tiveram avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. Para mais informações, basta ligar para a Central de Atendimento 0800 616161 ou acessar o site do Ministério da Educação. A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje no Palácio do Planalto as credenciais de embaixadores de 19 países para servirem aqui no Brasil. Os documentos são cartas de cada um dos chefes de Estado com a indicação do nome do diplomata e o pedido para que a presidenta Dilma Rousseff reconheça como embaixador ou embaixadora daquele país no Brasil. Muitos embaixadores já atuavam aqui há alguns meses, mas a função somente é oficializada a partir desta cerimônia. O embaixador tem a função de representar o seu país, negociar em nome dele e ainda informar sobre o que acontece no Brasil ao país de origem. Mais de 7.600 máquinas e equipamentos já foram entregues a municípios de todo o país para melhorar as estradas e também fazer obras de saneamento. Hoje, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, falou sobre as responsabilidades dos prefeitos com esses equipamentos. Foi durante o programa Bom Dia, Ministro. A prefeitura tem que cuidar da máquina, operar a máquina, fazer a manutenção. O termo de compromisso que o prefeito assina envolve que ele vai usar a máquina para essas finalidades, para cuidar das estradas vicinais e, no caso do Nordeste, também para obras hídricas que garantam segurança hídrica para a população. No caso do Nordeste e do semiárido, como são cinco equipamentos, em vez de três, em vez de R$ 1,2 milhão, chega a R$ 1,6 milhão o investimento que o governo federal está fazendo nas prefeituras. Eu diria que o ideal seria que cada prefeito discutisse o uso das máquinas com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, como muitos municípios têm, quando há transparência, todo mundo ganha. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou hoje que vai se reunir com as centrais sindicais na semana que vem para discutir uma redução dos gastos públicos com o seguro-desemprego e o abono salarial. A ideia do governo é que o trabalhador faça o curso de qualificação assim que for demitido, sem justa causa. Hoje, ele é qualificado a partir do segundo pedido de indenização. O seguro-desemprego chega a custar cerca de R$ 30 bilhões aos cofres públicos. Nós queremos melhorar as condições dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, reduzir a despesa, porque a despesa é muito alta e, com isto, nós poderemos juntar os interesses do trabalhador com os interesses do governo. Então, nós vamos incentivar o trabalhador à qualificação. Com isto, ele pode ter mais acesso ao mercado de trabalho e até receber um salário maior. Nós temos urgência de reduzir esta despesa ou, pelo menos, impedir que ela continue crescendo. O fuso horário do estado do Acre e de parte do Amazonas vai voltar a ser de duas horas a menos que o de Brasília, que é o horário oficial. A presidenta Dilma Rousseff sancionou hoje a lei que traz essas mudanças. Os novos horários começam a valer a partir do dia 10 de novembro. Desde 2008, o fuso horário dessa região era de apenas uma hora a menos que Brasília. Hoje, na quarta reportagem especial sobre os 10 anos do Bolsa Família, você vai acompanhar como o dinheiro desses benefícios vem ajudando a mudar a vida de quem recebe e também a movimentar não só o comércio da comunidade local, como do Brasil inteiro. Cada real investido pelo governo federal no programa gera R$ 1,78 para o PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro. Bem no coração de Sergipe, na região do Agreste, está Itabaiana. O município com 87 mil habitantes é um dos maiores e mais importantes do estado. A cidade é conhecida pelo comércio forte, base da economia local. Itabaiana é uma cidade que não depende de um setor de confecções, não. Itabaiana tem o setor da cadeia do caminhão, tem as fábricas de caminhões, revenda de caminhões, acessório de caminhões, tem a cadeia da construção civil, que são as cerâmicas, artefatos de cimento. E também tem um outro fator da agricultura familiar, que é a distribuição de hortifruti para a região de Itabaiana. Todo o estado de Sergipe vem buscar o hortifruti produzido pelos produtores rurais da região. Até o mês passado, Maria era uma das beneficiárias do Bolsa Família em Itabaiana. Quando se divorciou há quatro anos, precisou do benefício para pagar as contas. Mas não descansou. Com quase 50 anos, ela se tornou uma feirante dedicada. A aposta foi certeira. Agora, Maria viaja para vender verduras na capital, Aracaju, a 60 quilômetros. E hoje, que não depende mais do Bolsa Família, pediu o desligamento do programa. Como eu fui trabalhando e consegui superar e pedi para sair, para desistir do Bolsa Família, porque no momento não precisei mais do Bolsa Família, porque tem pessoas que precisam mais do que eu. Neste 10 anos, o Bolsa Família, além de promover o desenvolvimento social, tem se mostrado como um importante instrumento para o crescimento econômico e também para a geração de renda, principalmente nas localidades consideradas mais pobres. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social em Combate à Fome, a cada um real investido pelo governo federal no programa, um real e 78 centavos retorna para o PIB brasileiro, o produto interno bruto. Um exemplo é este mercado de hortifruti e grangeiros no interior de Sergipe, um dos maiores da região Nordeste. O Mercadão de Itabaiana começa a funcionar ainda de madrugada, quando centenas de caminhões encostam para descarregar produtos e os números impressionam. Por aqui, cada dia de vendas aos comerciantes, movimenta cerca de 5 milhões de reais. Bolsa Família, não tenho dúvida, que vem ajudar, que as famílias carentes, elas utilizam esses recursos para poder fazer as suas compras, comprar frutas, verduras, legumes aqui no nosso município. A feira tomou proporções gigantes, dá para se observar isso visualmente. De 10 anos para cá, cresceu e muito. O programa de transferência de renda ainda movimenta as indústrias que produzem especialmente para as classes D e E, focos do Bolsa Família. Como esta fábrica de biscoitos, que vende um pacote como este, com 10 unidades do chamado bolachão, a 1 real, para mercearias da periferia de Itabaiana, em Sergipe. Por semana, a fábrica consome 40 sacas de açúcar, com 50 quilos cada uma. A receita de sucesso leva ainda leite, cravo, farinha e canela. Mistura que adoça não apenas a vida do proprietário. Outras 30 pessoas são empregadas na indústria e juntas fabricam 120 mil biscoitões diários. Toda a produção é vendida a 600 mercadinhos da região. Quase tudo é de Bolsa Família, porque é da casa mais pobre e eu faço entrega na mercearia, que é de periferia, e entrego direto. Se o Bolsa Família reforça a alimentação de beneficiários, dá uma mãozinha indiretamente a outras economias. O reflexo da política pública chega também a este ateliê de peças de barro, no povoado de Cajueiro, em Sergipe. Segundo a dona do ateliê, os preços populares atraíram os beneficiários do Bolsa Família, o que fez com que as vendas aumentassem. Preço mais baixo, com garantia de sabor diferenciado, dado pela própria fabricante. A comida fica melhor, mas gostoso é saboroso. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, se reuniu com os secretários de Segurança de São Paulo e do Rio de Janeiro para discutir estratégias de como lidar com atos de violência que têm acontecido durante manifestações nos dois estados. O direito à manifestação é garantido na Constituição e num Estado democrático de direito. É de fundamental importância que as pessoas possam se manifestar com a liberdade que, naturalmente, devem ter numa sociedade democrática. Se, por um lado, o Estado democrático de direito tem que garantir a liberdade de manifestação e expressão, isso é um dever constitucional. De outro lado, nós também não podemos aceitar que grupos acabem atentando contra a própria lei. Bom, e representantes do governo e de companhias aéreas discutiram hoje em Brasília os preços das passagens durante a Copa do Mundo e também a qualidade dos serviços que serão prestados pelo setor durante o evento. Até agora foram vendidos menos de 0,1% dos bilhetes para o período, então é muito pouco mesmo. Os voos ainda vão ser ofertados, os voos ainda vão ser comercializados. As empresas aéreas se comprometeram a entregar os pedidos de novos voos, a nova malha, logo após o sorteio, ou seja, em 15 dias depois. Esses voos vão sendo aprovados e, na sequência, já começam a ser aprovados pela ANAC e a gente já perceberá os efeitos de novas ofertas a partir de janeiro. A secretária nacional de defesa do consumidor também falou sobre o assunto. O governo tem trabalhado fortemente para que qualquer eventual abuso seja coibido, mas eu acho que nesse primeiro momento, diante dos compromissos apresentados pelas empresas, ali na reunião, diante de todos os representantes do governo, nós esperamos que haja um bom pacto entre todos os envolvidos e nós tenhamos, assim, uma informação muito clara, preços justos e, dentro dessa dinâmica da Copa do Mundo, um consumidor bem atendido no transporte aéreo. 33 projetos de catadores de materiais recicláveis vão receber investimentos de mais de 200 milhões de reais do programa Cataforte. Quase 13 mil catadores vão ser beneficiados. No total, são mais de 600 associações e cooperativas em todas as regiões do Brasil que vão receber incentivos. O programa Cataforte começou em 2009 e tem como objetivo apoiar os negócios dos catadores de materiais recicláveis com base na economia solidária. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Continue com a gente aqui na NBR. Continue com a gente aqui na NBR.